Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos, aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais de react no canal Dessa vez a gente vai estar com o filho mais um vídeo do nosso querido Guto que é Adivinhando personagens de animes 35 personagens Bom, eu praticamente me acho um bom, bom, um bom conhecedor de animes aí, tem vários animes Que é um dos mais famosos, vai, que eu já assisti, o Guto não tem como eu me comparar a ele Porque, porra, é um cara que ele, sei lá, se eu assistir, não sei, 50 animes na minha vida Provavelmente ele assistiu uns 500, então não tem como comparar Vou tentar acompanhar o ritmo dele ali, ver se eu consigo adivinhar alguns personagens Provavelmente ele vai adivinhar muito mais do que eu, porque ele tem o maior conhecimento Mas eu vou tentar não ficar tanto atrás do nosso querido Guto Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like Beleza? Então, go! Preparado, senhoras e senhoritas? Então, bora conferir Adivinhando personagens de anime 35 personagens de anosfera Ai meu Deus, por que que eu vou pegar isso? Por que que eu, por que, eu já tô desistindo? Não fume, não fume Que esperto, meu irmão Foi legal Parece que ele veio de falar não fume, ele falou não fume Bora Bora Nosso amigo Donk, que bota as coisinhas bonitinhas Grabo E, né, tem aqui as negócios, eu abri esse aqui e parece ser legal Bora, bora, bora A partir de um trechinho, tá ligado? Um trechinho da risada, parece bom Vamos ver, vamos ver como vai ser Vamos ver, vamos assistir esse aqui E depois a gente vai pro próximo Se for bom Então, ele tá reagindo e eu tô reagindo e ele reagindo É, é isso Pô, se vocês quiserem que eu confira vídeo desse Donk Animes aqui Já dá o papo já, doidão Baixa o áudio Tenta adivinhar o personagem do anime Ô, vamos ver se tá escrito direitinho o português dele Tenta adivinhar o personagem do anime com suas risadas Perfeito, sim Tá melhor que as últimas vezes Ah, tá bonitinho É, não se esqueçam de marcar a pontuação de vocês É com a risada Eu quero a pontuação de vocês Vai marcando que vocês vão lembrar, que vocês vão acertar Que que não vai E vamos seguindo Tá Com a risada é foda, hein Essa aí é fácil Tá, essa do porco velho Essa aí é fácil, caralho Essa aí é fácil Meu suco, caralho Um, acertaram Um a zero É o primeiro O do, o primeiro Essa é do Gojo Primeiro Opa Errei Tudo certinho por enquanto Porra, me fudi Tá, do Luffy Ah, essa aí é o Luffyzinho Tamo, tamo voando Tamo voando, tamo voando Dois Esse não tá precisando nem roubar Não tá precisando pausar Tá foda Nossa, esse aqui eu não faço a mínima ideia, velho Eu vou no... Vou no três Eu faço a mínima ideia É da Kaguya ou é da Aqua? Kaguya Certei Na sorte Eu fiz três pontos De quatro eu fiz três Vamos, vamos, vamos Ah, esse aqui é do slime, caralho Tá tirando? É do slime É do Rimuru É do Rimuru É do Rimuru, fi Brabo Pronto Quatro, quatro De cinco eu fiz quatro Que isso, minha nossa senhora Puta que pariu, velho Não consegui ouvir direito Corta na dúvida Não é do Kira e nem do Itachi Eu acho que provavelmente é do Lilute Só que eu não conheço aquele outro personagem Então eu vou no Lilute Lilute, Lilute Opa Lilute Cinco Seis, eu fiz cinco Puta, aí eu ouvi ele falando Aí é foda, né? Porra! Eu vou roubar Ô, o que que é isso? Tá uma máquina aqui de acertação Esse eu também não conheço, né? Pô, do sensei Não vou contar mais também Água Eu tô na dúvida É essa Água, boa Nossa, essa aqui eu pareci a Luhu Do LOL, caralho Link of Legends, porra Tá, essa é a trilha do fundo É o Sasuke, né? Não é o Sasuke Não errei nenhuma Não erramos nenhuma É o Sasuke Puta, esse é desse moleque do 4 aí Do anime horroroso Que faz o dublador Bakugou Boa Boa Saca e força Esse eu não conheço Que anime ruim, meu Deus do céu Caralho, eu acho que é o 3 Eu acho que é o 3 Essa é do Ray 3 É do Ray, né? Boa, 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 boa Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Essa eu achei que ia errar Puta, essa aqui não faço a mínima ideia Deve ser a da 3 Que tem essa cara de retardada Essa eu não faço ideia Eu fui na 3 Essa eu não faço ideia Mas pelo caralho, um Ah Filha da puta Como que essa foi adivinhada? Única e exclusivamente Pelo estilo de personagem Pelo estilo de risada Você deduz que é Que é o personagem Que tem uma cara de vista Esse é o Freeza Não tem nem o que falar Esse é o Freeza Esse é o Freeza Não tem nem o que falar É óbvio Oxi Qual era isso aqui? Ah, tá, um bônus Nosso bônus é o Freeza É o Freeza É o Freeza, óbvio É o Eren Nossa, é o Kida Perdão É o Kida É a última risada dele Eu ouvi o comecinho Por ser que era o Eren Mas é o Kida Diretamente Kida assada A última risada dele Aqui tá Não tem erro Askelade 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 Ah, era o 4 Errei Eu acho que era o 4 Caralho É o Yuji do Han, mano É golzinho Ele tá muito mais forte O Askelade, velho Era muito óbvio Que era do Ai Caralho Eu acho que é o Caralho Não parece ser o Doflamingo E também não parece ser o O Dio Mas o Caralho Eu vou de Doflamingo Não Dio Não, eu vou de Dio Quatro Não, três Opa Acertei Foi a tempo, foi a tempo Foi a tempo Dio Deu brandó Eu falei o número errado Tá É a N Número de 1 É a N É a N É a N É a N, 1 É a N É a N Eu lembro dessa risada Do caralho Erramos 1 por enquanto Três Ó o mate, caralho Tá tirando, porra Se alguém errar Que porra é essa? É o Yato? Não sei Não conheço o mundo 4 Isso, pronto É o Yato Não conheço também Querido Ocarim número 2 Não conheço Será que A gente vai acertar 1 Vai gabaritar 1 Não vai Não conheço também Pela cara da personagem É a 4 Eu não vou chutar Quase Certo, certo Eu não vou chutar Porque as que eu não conheço Eu não vou chutar O design de personagem Sempre vai entregar a risada É só ver aqui É só ver a carinha O dentinho O dentinho, né? Eu acho que é o Caneque Eu acho É o Caneque ali no final Mesmo a câmera dele tampando Eu acho que é o Caneque ali, não é? Eu acho que é o Caneque É o Wichigo Não, eu acho que é o Caneque 4 Errou Errei É o Chasel Man Ah, tá É o Dendy Eu tava imaginando Mas não teve uma cena ainda Pro Dendy dar esse tipo de risada Teve? Ah, errei Caralho, eu errei também, mano Nossa, eu jurava que era o Caneque Tá, aqui é o Senku Esse aqui é o Senku Esse aqui é o Dr. Stone Risadinha curtinha dele, né? Famoso Senku Brabo A risadinha curtinha dele Nossa, quem que rir assim, velho? Será que é o número 3? Eu já tô muito na dúvida Eu não sei se é 1 ou se é 3 ou 1? É o 3! Acertei, ó Mesmo chutando Ai, comecei a me lascar E o Otosaka Opa, até que eu tô indo bem, velho É esses É esses Quem assistiu vai saber fácil, né? É 3? Nossa, aquele da Shinobu Número 2 Ah, é 2? Então não sei É verdade Tem personagem menor Que tem risada de One Piece, né? Essa risada é 100% de One Piece É tipo uns KK É risada do Brasil, né? É risada do Brasil? É o lendário KKK? É É o lendário KKK É o lendário KKK, filho Chinobu brasileira confirmada? Confirmada Temos um extra aqui 2 Essa é a terceira mina aqui É a mina de Danganronpa Eu fui no 2 É a de Danganronpa Eu acho É a raftália? Essa também Essa eu não sei Essa eu não sei É dela? É da raftália? Eu acho que é da raftália Vem, caralho Ai, meu número de erros Tava aumentando Meu Deus do céu Eu ri bastante Não, não é tanto Mas É que tem alguns Que eu não conheço, né, mano? Esse é o Bano É o Bano, né? É do 4? Não Dois Dois Quê? O quê? Quase Nem fudendo Bota um erro na minha conta Por ser imbecil É do Yami É o Itigo Tá, essa é Essa não tem como errar É o nosso 3, Itigo Episódio 113 Esse aqui, 17, talvez? 3 É fácil também É a 3 Muita dúvida Entre 3 e 4 Vou de 3 3, 3 É o quê? Nem fudendo Tá nojenta, mina Véia nojenta Botando mais um erro Na minha conta Seis erros Jesus amado Ai, que risada fofinha Eu sou tão fofa Bonzinho Minha pobre bote Meu Deus do céu Se você não assistiu o story Bote nesse momento ainda Você é bandido Vai nesse momento Lá assistir Porque Jesus amado É a coisa mais linda Que existe no planeta todo Inteirinho Nossa, quem que ia ser O Hissoka? Eu vou roubar É o Hissoka? É o Hissoka, é? É o Hissoka, véi É É ele, é o Hissoka Pegar os piores É o Hissoka, é o Hissoka Tem que pegar Tem que pegar os piores mesmo De outro personagem Aceitei, eu aceitei É O Chark tá comigo O Chark tá dizendo Que não parece mesmo É É o Hissoka, fi Não adianta, não adianta Vamos aqui com 7 erros Já que erramos Ou é o 2 ou é o 4 Vegeta e o Mustang Não é nem fudendo, véi Deve ser o 2 De Gamesh, imagino eu 4 Eu fui no 2 Ah, é o 4 De Gamesh A Power já deu acesado? É o 3? É o 3? É o 3, acertei É a cara mesmo O dentinho O dentinho Ah, tá É, tá De novo Essas personagens já estavam no mesmo quiz lá de trás Tava não É o número 1 não Só fazendo a conta aqui Eu errei o 8, né? Então É o número 2? Não, é a 1 É a 1 É a 1, é a 1 Boa Depois que deu aquela risadinha ali Eu já me liguei É a 1 É o 3 3 2 3 Ah, mentira Nem lembrava que ele dava tanta risada assim Olha o card Olha o 2 É do menino ali Do Dibaco 4 Ah, sério? Dibaco Hanaco É Dibaco mesmo Dibaco Ah, eu sei que era melhor Dias Certo, tivemos Ah, Freeza, beleza Aquela ali não sabia Então, foda Nosso bônus Nosso bônus A gente ganhou 1 Então a gente errou 7 Com Freezer Freezer Com Freeza Freezer é foda Freezer é foda Então tivemos 7 erros De 35 Não, eu acho que eu devo ter errado uns 10 É que teve alguns que eu não escondi, né 28 de 35 Vocês como é que estão? Como é que vocês estão? Faz o héligo? Como é que vocês estão? 29 de 35 Aqui Como é que tem gente melhor? 20 de 35 17 de 35 18 de 35 32 de 35 Acertei 2 bônus Ah, tá E a nossa senhora Confira 10 de 35 Não, eu acho que foi uns 20 22 de 35 Ou mais 25 É que teve alguns que eu não falei, né Sempai aqui junto com a gente Mesma quantidade Mas tem mais Tem mais dois ali Tá no 33 Ou ele voltou Ele voltou, né 26, 35 34 de 35 Caralho Aqui tá Liderando a gente Esse eu achei que foi fácil Perto dos outros Que a gente já fez aqui Porque os outros Eu costumo errar muito Não, esse aqui foi da hora Da risada foi da hora Gostei Gostei Deixar o likezão aqui Pra nosso Nosso menino Aquele bom e velho Obrigado Pela presença E nos vemos na próxima Tamo junto Uma boa noite Tchau Vamos roubar a ideia Do nosso querido Guto Do canal Conosfera Mas achei Muito da hora Esse vídeo Que ele reagiu A outra pessoa Se vocês quiserem Que eu reaja A esse tipo de vídeo Também Comenta aí Que o que tá dando Uma olhada Achei bem interessante E foram pelacizadas Teve alguns animes Que eu não conheci Então eu fiquei meio É... Não querendo falar Até porque Eu tava meio Teve uma ali Que eu acabei roubando Que foi a do Professor Polvo Que ele acabou falando Antes de mim Mas eu acho que Eu ficaria ali Entre De 22 A uns 28 Eu acho que eu acertaria ali Teve alguns que eu chutei E eu acertei Porque realmente Tem alguns animes Que eu não conheço Porra Do Satô do Goji Eu acabei errando Porque Porra Era muito parecida Mas é engraçado Porque eu acho que Realmente O cara que fez esse vídeo Ele pega o mesmo dublador E os personagens Que ele dublou Então realmente Fica parecido Mas não fica igual Mas fica parecido Então você acaba Confundindo Então eu achei Bem da hora Esse tipo de vídeo Bem da hora Mesmo comenta aí Se tem algum vídeo Parecido com ele Para a gente estar Compreendo Achei sensacional O vídeo do nosso Crito Conosfera Beleza Então é isso Lembrando que Segundo link na descrição O link do nosso Crito Conosfera Para você deixar o like Lá no vídeo dele Deixar o like Aqui no meu vídeo Melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu falou E até o próximo vídeo Chega de defender Hoje eu vou te matar Se sobreviver Você vai pagar Então agora Sinta a liberação Mas como a gente Aniquilar Outra passa Um milhão Minha ofensão Para destruir Então sinta a minha Foi a liberta Da começar Hoje eu vou na